É gente, é isso aí. Fiz o HIIT, não ia fazer e ir embora, mas fizemos o HIIT aqui. Ele só fica me forçando, me motivando, me cutucando. Eu não gosto que cutuca, ele cutuca mais ainda. Mas para, Ronaldinho. Você vai me bater na câmera assim? Não vou, né? Para, Ronaldinho. Eu corto de cutucando e coloco só você me batendo. É, né? É, amanhã eu vou fazer um HIIT diferente para vocês. O que é um HIIT? Então, o HIIT é qualquer exercício aeróbico que você fizer, onde você vai fazer um minuto na sua maior intensidade, com toda a força que você tem. Pode ser correr, pode ser pular corda, pode ser pular, pode ser dançar, pode ser nadar. Qualquer coisa que o seu coração está a mil. É, o propósito é você colocar o seu coração para bombar sangue com força. Aí, quando você chegar no seu, você faz aí um minuto ou 30 segundos, depende da intensidade e também da sua força. Você faz lá um minuto, igual ela fez a bicicleta, um minuto no máximo dela, depois ela descansou. E o descanso não é para você descansar, para você esfriar o corpo. É um descanso onde você só vai recuperar a sua respiração, onde o seu batimento cardíaco vai voltar normal. Aí, você vai poder voltar e dar o seu máximo de novo. É só para pegar o fôlego, né? Para você poder voltar e conseguir dar o seu máximo de novo. Porque se você fizer um minuto o seu máximo, descansa 10 segundos e tentar dar o máximo de novo, você não vai conseguir. Não vai dar conta, entendeu? O negócio é manter a intensidade. Nos minutos que você for correndo, é para manter a intensidade no máximo. No máximo, entendeu? E é melhor do que você correr, você faz aqui 10 minutos, ou seja, 5 correndo o seu máximo e 5 onde você vai estar descansando. É melhor do que você fazer 20 minutos na esteira, numa velocidade, na mesma velocidade, numa velocidade média, entendeu? É melhor você fazer 10 minutos de re do que fazer 20 minutos numa velocidade média. É, tem gente que faz 60 minutos ali. Melhor você fazer um re de 15. Andando, entendeu? Faz um re de 15 que vai queimar bem mais calorias. Muita gente vem na academia para fazer o cardio, o aeróbico. Primeira coisa, tudo que você fizer na academia tem que ter um propósito. Você está fazendo cardio por quê? Para queimar gordura. Se o seu propósito é ganhar músculo, por que você está fazendo cardio? Não precisa, entendeu? Se o seu propósito é perder peso, perder gordura, faz o aeróbico, o cardio. Mas a maneira melhor, mais produtiva de fazer cardio, de fazer um aeróbico para queimar gordura é o re. É fazer uma intensidade. Não adianta você vir e ficar uma hora na esteira andando. Porque você andando, sim, você vai queimar calorias. Mas você não vai queimar muitas calorias, um tanto de calorias que você queimaria se você estivesse fazendo mais intensidade. O negócio é você fazer a intensidade e você vai gastar bem menos do seu tempo. Vai gastar menos tempo e vai queimar mais calorias. Isso é amazing. Amazing. Você vai morrer, claro. No último, você vai estar bem morto. O negócio é para cuspir sangue mesmo. Igual eu falei, o negócio é para cuspir sangue. Entendeu? E outra coisa, só porque você fez o ritmo, quer dizer que você vai chegar em casa agora e comer um pudim só. A maioria das pessoas chega, ah, eu já queimei muita caloria, agora eu posso comer um bolo. Vai ficar a mesma coisa, gente. Ou engordar. Vai ficar a mesma coisa. Só isso? Mano, vambora, 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 força. Tô indo? Mas, escute comigo não. Paz. Eu tô vendo. O pessoal do YouTube não tá gostando dessa velocidade do seu não. Vai ter muito comentário lá falando que você tava muito devagar. Tchau, tchau. Agora eu quero que você vai dar mais ainda, que você vai descansar parado pra pegar bem seu fôlego e você vai me dar o seu máximo agora, pra ir embora. É agora ou nunca, se vira nos 30, nos 60. Tchau, tchau.